Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Decidi gravar um vídeo pra vocês hoje em dia, arrume-se comigo, vou tomar um banhinho, ó Vou trazer vocês comigo, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso e tudo mais Vou fazer uma make bem levezinha, só pra falar oie Não pode passar batom porque eu vou sair e vai usar máscara Gente, no último vídeo eu falei que ia tirar o esmalte, não tive tempo Então, bora lá pra esse arrume-se comigo Então, bora lá pra fazer um banhinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.